Fala aqui a respeito de um apresentador da RedeTV que tá passando por um problema na justiça, tá? Ele tinha um imóvel em uma área nobre de São Paulo e esse imóvel chegou a ser leiloado. Então, quando leiloa, não tem mais o que fazer, tá? A informação, ela é polêmica. Quando existe esse imóvel leiloado, não tem mais pra onde ir, tá? E o que a gente tá falando, justamente, já tá aí na tela, Nelson Rubens, que virou manchete dos programas policiais na segunda-feira, depois que a Polícia Militar de São Paulo foi à casa dele, né? Ele foi notícia no Cidade Alerta, no Brasil Urgente e segundo informações iniciais que foram divulgadas ali pelo Luiz Bate, né? Os militares foram até a casa dele pra cumprir uma reintegração de posse, tá? E na fala, o Bate disse, a polícia foi acionada, né? Pra ir até a casa do Nelson Rubens e teve que agir de maneira mais enérgica pra entrar no apartamento. O Bate defendeu ali, né? O Nelson, dizendo que ele é uma pessoa extremamente gentil e educada. E segundo o portal Metrópolis, a Polícia Militar informou que houve uma obstrução no momento em que o oficial de justiça fazia a reintegração de posse, mas a corporação não revelou mais detalhes sobre esse caso, tá? Segundo a Fábio Oliveira, o Nelson Rubens, ele teve o imóvel leiloado por conta de uma dívida que ultrapassa os 130 mil reais e o pagamento das parcelas do empréstimo, né? Do apartamento que não teria sido quitado, não teria sido ali cumprido, tá? Em julho do ano passado, esse apartamento foi arrematado por 830 mil, com mais de 200 mil pagos como valor de entrada. E o restante ficou dividido em parcelas iguais e mensais de 20 mil. E o apresentador, então, ele teria tentado de outras formas reverter a situação, mas foi cumprida aí a decisão da desembargadora Luciana Biagio, né? Que no dia 23, né? Ali, ou melhor, aqui no dia 28, determinou que houvesse essa reintegração de posse, tá? Esse veredito, ele foi juntado ali aos autos do processo no dia 23, né? Segundo as informações que a gente recebeu. E que o Nelson Rubens, ele estaria tentando atrapalhar, né? Pra que a pessoa que arrematou a propriedade dele não conseguisse usufruir, né? Do direito de ter o imóvel. Então, houve, segundo, né? Os autos do processo, uma tentativa de obstrução de justiça. O que complica ainda mais a situação do Nelson Rubens, né? A gente já trouxe aqui a matéria a respeito do caso. O imóvel foi leiloado e a gente sabe que quando é leiloado, é a última instância. Não tem mais o que fazer. Já existe um outro proprietário desse imóvel. Agora, caso ele queira reaver esse imóvel, ele tem que tratar a compra com o proprietário, né? Ir lá com o proprietário, né? Pagar o valor do imóvel e ver também se o proprietário tem interesse em vender esse imóvel. A gente sabe que quando o imóvel vai a leilão, ele é vendido por um valor mais abaixo, né? Um dos centos mil reais aproximadamente, mas o imóvel vale mais de um milhão. Então, foi um bom negócio pra quem comprou. Mas agora, chega nessa informação que o Nelson Rubens tentaria, estaria tentando, na verdade, obstruir a justiça pra que esse novo proprietário, né, Gui, não pudesse usufruir do que ele comprou. Feia a situação, hein? Feia a situação séria. E não é séria só com o Nelson Rubens, mas também com quem tá noticiando, né, sobre essa situação. A gente viu, né, nas redes sociais, especialmente, né, do Luiz Bate, ele atacando o Datena, porque o Datena também é amigo do Nelson Rubens. Tava falando que a cobertura tava um pouco sensacionalista, no caso da Record. E aí o Luiz Bate começou a dar indireta, falando, ah, é porque você tá perdendo pra Cidade Alerta e pipipi, popopó. É uma situação, assim, que a gente espera, né, que o Nelson consiga se resolver, né, aí, né, com essa questão do apartamento, que ele tenha onde morar, porque ele já é um senhor, já, né, mas também espera, né, que isso não se torne, traga mais problemas no sentido, né, de relação, né, com os colegas, né, de TV dele, né, com o Datena, com o Luiz Bate, né, eles só tão fazendo, né, o trabalho deles, né, de passar as informações, né, pro público. Mas é uma situação complicada, né, a gente chegou, né, a comentar aqui, né, quando esse caso começou, né, a surgir, né, também, explicar tudo o que aconteceu, mas, infelizmente, né, passou e aí ele acabou, né, perdendo, né, e foi leiloado esse apartamento. É verdade, eu acho que é aquilo, né, Gui, tinha que ter sido resolvido na justiça muito tempo antes, mas agora que já foi leiloado, a pessoa que comprou não tem culpa, a pessoa que comprou não tem culpa da dívida, não tem culpa do problema dele com a justiça, ela simplesmente exerceu o direito dela de, poxa, existe um imóvel que está sendo leiloado, tenho interesses, tenho condições, tenho dinheiro, vou comprar, maravilha. Quem dera, todo mundo pudesse, né, Gui, ter condições de comprar imóveis dessa forma. Agora, eu acho que... Nesse valor, né. Nesse valor, eu acho que é muito feio quando a gente fala que houve uma tentativa, né, de obstrução de justiça, de que teria havido essa tentativa do... Nelson Rubens, de impedir, de certa forma, que o novo proprietário utilizasse o imóvel. É triste, é feio isso. A gente sabe, muitas vezes, é o patrimônio da vida inteira dele, né, mas se teve, se teve ali um problema com a justiça, se houve realmente uma dívida, não é do dia pra noite que isso vai a leilão, né, eles cobram, 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 teria que ter entrou na justiça, o Nelson não se pronunciou ainda a respeito desse caso, mas ele entrou na justiça, ele tentou reaver isso de uma outra maneira, porque é muito complicado isso de, ah, obstrução de justiça, porque tentou, de certa forma, impedir, né, que o novo proprietário pudesse usufruir daquilo, não é assim que funciona. Por isso que houve esse pedido de reintegração de posse. E, gente, tá certo, é assim que tem que ser. Tá correto. É o procedimento mesmo. Tudo aquilo, antes de ir pra leilão, ele vai tentar ser resolvido de uma outra forma. Desde cobrança, desde negociação de dívida, não é do dia pra noite, ah, meu Deus, meu boleto venceu hoje, amanhã, meu carro, meu apartamento, tão pra leilão. Não é assim que funciona. Então, isso tinha que ser revisto com muita antecedência pra evitar que chegasse nesse ponto, né? Cadê? Onde estão os advogados de Nelson Rubens agora? E outra coisa, né, como você disse, né, ou tentou, né, se haver uma negociação, parece que foi fechada, ele parece que deu uma primeira parcela, mas depois ele abandonou, né, as parcelas. E aí, como que fica, né, essa negociação, né? Acabou que a justiça entendeu por bem, né, de que, como ele não tinha honrado aquele compromisso, aquilo não era um compromisso, né, de fato. Exatamente. Então, seguiu, né, com o protocolo, né, que se segue mesmo, né? Com toda certeza, né, se existe ali um compromisso pra você honrar todos os meses, você não pode deixar de pagar. É tipo um aluguel. Você vai deixar de pagar aluguel, você vai ser despejado. Ponto. Não tem o que fazer. Foi firmado o compromisso. Agora, é de interesse da pessoa querer pagar também, né? Não sou eu que vou pagar. Não é você, não é o pessoal de casa. Tem que honrar com isso também. Ou se não, ah, poxa, mais 20 mil ali eu não consigo pagar, tá muito apertado, né? A gente sabe mesmo que a RedeTV chegou a propor pra alguns apresentadores uma redução salarial, né, por conta da pandemia. Chegasse, eu acho que existe muito essa possibilidade de, olha, banco, seguinte, vou ter que renegociar. O banco, o banco geralmente é o maior interessado ali, né, em receber o dinheiro de volta. Então, acho que existe essa possibilidade de renegociação, né? Podia ter sido, quem sabe, pleiteada por ele, mas não abandonando. Nossa, vou deixar o relento. Não pode também, né? A gente tem que ter uma consciência financeira um pouco melhor. Mas espero que Nelson Rubens consiga rever esse caso, né? Reaver o imóvel, eu já acho que não vai acontecer. É muito difícil disso acontecer. Mas que consiga repensar, entender o que aconteceu, né, gente? A gente não pode simplesmente abandonar as nossas contas. Mesmo que a gente não consiga pagar, sempre existe a possibilidade de renegociar. Às vezes é difícil. Não é simplesmente ligar e, ah, maravilha. É difícil, mas às vezes não tem o que a gente possa fazer, né, Gui? Tem que tentar, pelo menos, né? Tem que tentar. E outra, ele é uma pessoa influente, né? Podia ter feito aí, quem sabe, alguma coisa em rede social, vender umas publis, fazer uns merchants, né? Podia fazer um ok, ok dos imóveis, não sei, com uma construtora, quem sabe, alguma ideia aí. A gente faz aqui, né, sempre, né, que um famoso tá vengando uma casa, né? Ele poderia fazer, né, alguma coisa nesse sentido. Podia. O Casa da Maite Proense. Vamos conhecer. Ganhar uma comissão, né? A gente mostrou a da Larissa Manoela recentemente aqui no nosso programa também, né? Poderia realmente. Mas, olha, boa sorte aí pro Nelson Rubens. A gente espera que, em breve, ele consiga rever o que aconteceu, entender. Ou até ver, por exemplo, a gente não sabe. Vai que ele tinha um contador, alguém, né, que era responsável ali pelo pagamento dessa dívida. E, eventualmente, não cumpriu, né, alguma outra pessoa, pra que essa pessoa também seja responsabilizada. É importante a gente ter essa noção também, porque, às vezes, a vida corrida ali, né, permite com que ele tenha alguém, uma assistente que possa ser o responsável por isso, né, um departamento de finanças, algo do gênero. Então, é importante que isso seja visto de toda forma, tá? Boa sorte aí pra Nelson Rubens. A gente segue acompanhando esse caso e atualiza você no nosso Papo de TV, tá? Então, pra você...